Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio e nós estamos em mais um gameplay do nosso querido canal Madrugatira, Jogatira da Madrugada e hoje eu sou o robô e tenho uma alarma laser, olha aqui, isso aí pessoal, Scrub Notes de volta, vamos retornar esse game, vou começar com esse tiozinho de biquíni aqui, o cara tá de maior cara, qual é que é tiozão? O que que tá pegando aí? Não consigo sentir o sol à beira do rio, crie algo para me ajudar a me bronzear, você não consegue sentir o sol cara, toma aí um sol, toma aí, vou te dar o sol cara, toma aí ó, se torra aí nessa porra, essa porra ele explodiu, caralho mano, sol cara, cara eu nem sabia, dá pra criar a lua, lua Yeah, dá pra criar o sol e a lua, dá pra fazer um eclipse, dá? Fazer um eclipse? Caralho, que foda O sol queima? Não, não queima Sol? Caralho, mano, sol vivo Não, caralho, só o bebê Vamos lá, só o bebê vivo Não, não é isso que eu quero Usar que é adjetivo Sol Falante Olha aí meu sol, que beleza Vamos parar daqui O que que tá pegando? Alguém que quer Coloque algo entre os troncos para me ajudar a atravessar o rio Porra, mano, isso é fácil, mano Uma ponte Toma aí, chafote Caralho, toma aí, toma aí Toma aí ó, chafote Vosta, chafote É de uma cor na água Que verde é essa? Que porra tá pegando aqui? O que que tem? O tesouro aparecerá quando as lanternas acenderem Pô, então fogo, caralho Fogo Aqui Não dá pra acender essa porra Usar caderno Em chamas Chamas Yeah Cadê o tesouro? Cadê? Abre aqui Esvagiar Ô filho da puta, quem é você? Guerreiro esquelético pesado Sai fora, maluco Filho da puta Quer me lutar comigo? Então toma aí ó Tira o laser Como é o laser, filho da puta? Toma, filho da puta Que alvo Que alvo Você torna Hehehe Tô me ver o passarinho É o alcatraz Pegar esse passarinho aqui Por que eu peguei esse passarinho? Eu sou idiota Me dá minha arma Me dá minha arma Não quero mais passarinho nenhum Não quero mais bosta de passarinho nenhum Eu quero ficar em paz Vambora essa porra Cadê? Tem mais alguma coisa aqui? Forra nenhuma Vambora E aí? E você, safinho? Já chegou aqui? Tá de boa, né? Reúna-me com o meu amor Reúna-me com o meu amor, cara Ela tá morta? O que aconteceu com essa menina? Caralho, velho Calma aí Reúna-me com o meu amor Vou ressuscitar essa porra, mano Zumbi Eu vou fazer ela ficar viva, cara Morta-viva, quer ver? Calma aí que eu vou ressuscitar ela, cara Igual no Walking Dead Morta-viva Aqui, ó Olha aí, ó Valor de mel com esse zumbi aí, ó Deu certo, cara Agora você vai morrer Sai fora Eu tô tentando ser legal com você Toma, filha da puta É isso que acontece Toma aí Se fodeu Você Cara, você tá pegando fogo, cara Caralho, ele virou zumbi também Se fodeu Vai morrer no fogo Caralho, se fodeu, cara Ajude-me a navegar de novo Porra, cara É só o extintor Extintor Eita, porra Que me deu errado Burro Aqui Vou usar Aê, mano E agora? Pronto, cara Caralho, como é que eu vou fazer essa porra navegar de novo? Desmontar Puta que pariu, mano Eu preciso saber como fazer essa merda Andar Pedra Pedra imensa Caralho, como é que eu vou usar essa pedra? Caralho, como é que a gente quebra a pedra? Dinamite Dinamite Aqui, ó Oxe, eu vou ser aqui Pegar o meu Isqueiro Ai, caralho Não é isso É isqueiro 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 Ah, isqueiro Tem isqueiro Cara, eu sou burro pra caralho também, mano Puta que pariu Acende essa forra aqui Queimar Ai Caralho Vai foder Você, você Que a pedra que vou Foi a pedra que fodeu Eu vou queimar uma pedra Eita, eu tô queimando a pedra É a cracolante aqui Meu Deus do céu Vai, meu filho Queima, 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 queima Eu tô aqui Caralho Eu acho que eu tô Caralho, mano Extintor Eu acho que eu tô fudendo o navio Caralho Aqui, aqui, apaga, apaga, apaga Apaga Queimar, caralho Eu quero usar o Tem que pariu Remover Aqui Extintor Ai, meu Deus do céu Mano, eu quero usar o extintor Nessa porra Ai, caralho Qual que é o adjetivo Molhado Molhado, caralho Aí, acabou Mano Vamos lá no adjetivo Essa porra Quer ver, ó Voador Voador Aqui, ó Agora eu vou montar Essa porra Caralho, mano Como é que eu arrumo Essa porra Você tá quebrado Deixa eu arrumar um pirata Pirata Vai, pirata Arruma essa porra Mecânico Mecânico Arruma essa porra aqui Calma aí, mano Desce aí Essa porra Por que vocês tão com medo Do que? De mim? Sério? E se eu tirar a roupa? E agora? Vem cá Arruma essa porra aí Ô filha da puta Mecânico Caralho, mano Estou com medo de algum zumbi Porra, mano Eu vou vestir minha roupa aqui Esse sapo é desgraçado, mano Metralhador Eu fiz uma merda Com esses zumbis do cacete Tiro você Morre Caralho, ela virou zumbi Caralho, mano Ataca essa porra Toma, filha da puta Quer ser zumbi? Quer ser do diabo? Atacar Caralho, mano Ataca essa porra Eu tô quebrando a pedra Agora eu não entendi essa merda Vai, quebra essa porra Dessa pedra Vai Vou quebrar a pedra Pra esse parco voltar Deu certo Caralho Que viagem Ô mecânico Eu vou ter de matar você Toma, filha da puta Toma Toma E aí, mano? Qual é que é? Vamos pra lá Vou continuar nadando Tem mais alguma coisa Que eu tô fazendo aqui Quem é você? Você quer o que? Toma os piranha vegetarianas O que tem pro almoço? Piranha vegetarianas Você tá me tirando, né, mano? Eu Sei lá, mano Brócolis Tomei um brócolis Caralho Eu não sei Cenoura Cenoura Aqui, olha Aqui, aprendi a seguir A cenoura Comeu? Yeah Conseguimos Porra, mano Caralho Vambora, vambora, vambora O que tem pra cá? Vamos embora daqui Não tem mais nada nessa porra, mano Cara, eu tô andando muito devagar, mano Caralho Jet Esqui Acho que é assim que escreve É assim É assim Isso não é É um jet ski Mas tudo bem Vamos aí Sobe essa porra Uhul Yeah O que tem aqui? Chegue mais perto pra iniciar Ok Desca essa porra Desmontar O que que é aqui? Então forma um pesado Em um pescador Uhul Treinar um empresário Na pesca Iniciar Vamos aí Vamos aí Fala, doutor Este homem Só em ser um pescador Comece mexendo De forma apropriada Pô, cara Sai fora, mano Bermuda Qual que é a bermudinha? Pô, mano Bermuda, cara Coloca essa bermuda Caralho, mano Aqui, ó Bermuda Mano Roupa de pesca Sim Puta que pariu, mano Macacão 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 tipo de calça Casaco Aqui, ó Porra, mano Que merda Se veste, cara É... Não é pra mim usar, não, cara É pra você usar Vamos ver É pra você usar Porra, mas que merda Se veste Filho da puta É... Que roupa que eu posso dar pra ele? Chapéu de palha Aqui Chapéu, né, mano Chapéu de pesca Chapéu de pesca Aqui, ó Mano, eu disse que o chapéu de palha Tinha dado certo E agora? Ahá Pronto Porra Depois Ele precisa pegar alguns peixes E aí ele é um objeto Pra pegá-los Pô, cara Eu vou te dar uma Vara de pesca Aqui, ó Vara de pesca Aqui, cachete Quer uma vara de pesca? Tom, segura essa porra aí Ahá Joga essa porra de lixo aqui Vai piscar, caralho Os peixes não estão mordendo Coloque algo que eles gostam de na água Pô, o que eles gostam de na água? Sei lá, mano Minhoca 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 Isque de pesca Aqui Coloca essa porra aqui Ahá Pesca ele, caralho Conseguimos Ah, é pescador, caralho É pescador Pesca mais um É hora de pegar o peixe aquilis Ele tem um gosto mais colorido Mano Então assim, ó Jujuba Aqui, aqui, ó Sai mais daqui? Vai, joga na água Não é isso? Pô, que merda, mano Não é isso Eu gosto de uma coisa colorida Minhoca Colorida Ó, criativo pra caralho Eu sei Eu sei Minhoca colorida Aqui essa bosta Pega essa porra aí Uhul Pesca mais um Ah, que é foda pra caralho E aí? E agora? Porra, mano Agora vamos pegar o tubarão de chocolate Deu jantar para o tubarão Caralho, mano Bebê Aqui, o tubarão A gente vai pescar o tubarão com isso aqui, ó Vamos aí Vai, tubarão Olha aí Pesca ele Pronto, mano Melhor isca do mundo O bebê vivo Yeah Agora me dá uma estrelinha Entendado, empresário na festa, que é concluído Ae, carai, continuar? Olha aí, que beleza Vamos embora daqui O que mais eu tenho que fazer? Cadê minha lancha? Vou de lancha nessa porra Carai, essa lancha é muito lenta, mas tudo bem Carai, eu não quero mais nada nessa porra Eu quero uma lancha Qual que é essa porra? Que voador! Qual a gente vê essa merda? Voadora! Que montaço! Agora sim! Minha lancha tem utilidade agora! Ei, mano, o que tá pegando? Somente foi o time dos gorilas e nosso bando, e você não é um gorila! Puta que pariu, mano! Fantasia de gorila! Aqui, ó! Entendu, mano! Tá aqui, ó! O gorilinha safado! O que tá pegando aqui, pessoal? Quero dançar, mas não tem o ritmo pra seguir! Mano! Rádio! Toma aqui, ó! Escuta esse rádio! Rádio comum! Escuta a rádio, Jason! Aí! Criados da chuva! Tente modernizar, cara! Tente modernizar! Caralho, tá todo mundo virando zumbi nessa porra aqui, mano! Por quê? Eu fodi o lugar! Crio! Crio o amigo humano de cada macaco! Vai, foda-se! Vamos nessa merda! Amigos primatas, iniciar! Cadê? Cada macaco tem um hobby! Cada macaco tem um hobby! Crio um humano que tenha gostos parecidos com cada macaco! Comece criando alguém para o macaco musical, mano! Mano, sei lá, mano! Garoto... Rock and roll! Aqui, ó! Roll! Aqui, ó! Garoto roqueiro! Será que tu posso escrever um roqueiro? Raqueiro rocker! Mano, guitarrista! Caralho! Aqui, ó! Guitarrista! Siga nesse macaco! Yeah! E agora? Um macaco voador ganhou uma alça depois de beber uma poção! Que alguém parecia um macaco mágico? Pô, mano... Sei lá, mano! Um mago! Vai, mago! É! Deu certo! Vambora! E agora? Este macaco nerd adora jogar videogames! Quem é um amigo para este macaco? Tuca nerd! Nasce um nerd? Olha aí, ó! Olha aí! Deu certo! Nossa Senhora! É a Matrix! E agora? Esse macaco também está usando um chapéu de galo! Crio um amigo para o macaco! Chapéu de galo? É isso que eu estou usando? Tá bom! É... Um galo! Aqui, essa porra! Toma um galo, você! Olha aí! Deu certo! Nossa! Para onde vocês estão indo, cara? Outra dimensão, mano! Caralho! Que merda, velho! Você viu? Outra dimensão! Que viagem foda, mano! Puta que pariu! Consegui! Vamos continuar! Mano, viagem de um pouco de... Portal... dimensional! Vou gastar um portal! Vai! Portal! Portal dimensional! Arremessar! Caralho! Está todo mundo se matando! O diabo está matando o macaco! Portal! E aí? Eu quero entrar no portal! Que porra é essa, mano? Slumber morto-vivo! Que merda, velho! Está todo mundo fudido! Vou pegar uma nave! Nave! Vamos embora daqui! Vamos embora daqui! Não era navio, mano! Fe... Merda! Voador! É um holandês voador agora essa porra! Yeah! Vamos embora daqui! Caralho! Que foda! Qual é que é, ursinho? Ursinho! Qual é que é, ursinho? Puta que pariu! Deu um elefante! Ajuda a ficar na pintura! Toma aí um... Pincel... Mágico! Pincel mágico, cara! Eita, porra! Pincel... Mágico! Eu aceito em algum lugar! Essa palavra é no A! Caralho! Que? Mágico! Porra, que? Pincel mágico! Toma essa porra! E pinta essa merda! Pronto! Pintou a flor! Caralho, mano! Todo mundo tá virando zumbi! Eu tô infectando todo mundo! Eu que tô com a doença zumbi, mano? Caralho, mano! Agora fodeu! Não tem mais o que fazer aqui nesse lugar? Falta um só, mano! Onde que tá essa porra? Eu já fui aqui? Já, já fui! Caralho, mano! Mas o que que foi que eu não fiz aqui? Eu esqueci alguma coisa! O que que é? Vou ter de redefinir level! Aqui, ó! Redefinir! Voltamos daqui! E tem que achar esse último, cara! Que eu não tô conseguindo achar esse filha da puta, não, mano! Cadê esse viado? Vambora, caralho! Cadê, 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 cadê? Eu não já ajudei você? Ajudei a tirar uma foto com esse habitante! Ah, falta você só, mano! Calma aí! Eu vou te dar uma... Máquina fotográfica! Fotográfica! Aqui, ó! Máquina fotográfica! Toma essa merda aí! Tira foto com o espelho da puta! Tirou? Caralho, mano! Chamante! Colocamos o nível! Yeah! Conseguimos! Puta que pariu! Pessoal! O gameplay já tá extenso demais! Se você assistiu até agora, é porque você gostou! Então, clique em curtir, comenta, favorita o vídeo pra ajudar na divulgação! Se você viu pelo Facebook, clique em curtir e compartilha pra ajudar também! Se você viu pelo Twitter, dá um RT! Se você viu pelo Skynerd, que é a gente social do Jovem Nerd! Návida, lávida, lávida! Dá um Megavog e revloga o vídeo! E se você viu pelo Alvanista, que é a gente social TheGames! Dá uma vida! E compartilha! Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pessoal! E curtir nossas fanpages! O nosso gameplay vai ser por aqui! Bom dia! Boa tarde! E boa noite! A ideia era cair na água quando eu fiz isso! Puta que pariu! Nada dá certo aqui! Bom! Réu! Rádio! Rádio! Assim! Est buildings, voltar na água pourrait ser veya fica ruim, É? Não vai nem fugirali! Que vai